Mostrando aqui a agência do Banco Itaú, aqui de Perdigão, mais uma vez, explodiram dois caixas eletrônicos e realmente causou muita destruição. A gente vê aqui a mesa do gerente, o teto desabou e os dois caixas ficaram completamente destruídos. A parte interna, que também sofreu os abalos da explosão, a gente mostra aqui, praticamente veio abaixo, com a explosão, um forte cheio de pólvora, uma epidemia que tomou conta aqui do centro-oeste de Minas, em especial nesse momento, porque a polícia está em greve, então caixas eletrônicos, mais uma vez, arrebentados aqui. Ali é o compartimento, tem que colocar chá, e aí vai para a lata.